O rapaz morreu lá no buraco, caiu. O João Filho fez as imagens aí. Tudo bem, até aí vai indo bonito aí. A bonita rodovia que liga para o Bom Jesus Currais, a caçula do Vale do Gurgueia, o nosso município de Currais. Município que nasceu forte como o povo curralense, povo guerrido, destemido, povo batalhador, trabalhador. Vai indo aí. Quando chega nesse ponto aí, olha o que aconteceu. A estrada cortou. As fortes chuvas que caíram, serviço já mal feito, e as fortes chuvas que caíram, João Filho, rapaz. E caiu não foi no lugar que eu imaginava, não. Porque quando a gente sai da Coab ali, que sai da curva, a gente já vê que estava quebrando. Olha onde foi quebrar, no outro lugar. Olha o tamanho desse buraco aí. Mesmo assim, com esse buraco aí, tem muita gente que se atreve a passar, para cair lá embaixo. É um buraco, olha aí o cara passando de moto aí. Se estiver chovendo, filho, aí tu vai morrer também. Se cai uma pessoa ali dentro, ali, é quatro metros de altura. É chuva. Olha lá o buraco lá. A enxurrada. Olha, isso aí foi feito pelo governo do estado de Edêncio, o próprio Aui. O governador veio inaugurar. Pode botar o próprio Aui de plantão aí, viu? Pode botar o próprio Aui, porque o negócio aí... Aí cavar eles para a água passar, aí tem que botar... Aí eu da minha visão aí como engenheiro, né? Engenheiro. Aí tem que ter uma manilha zona aí, um negócio grande, para a água passar por baixo. Eu sei que quebrou, quebrou aí de novo. Quebrou aí e lá vai dar trabalho, porque a gente sabe como é que é a... Se para fazer essa estrada demorou 200 anos, talvez para reformar vai demorar 50. Há menos tempo, né? O certo é que morreu esse rapaz aí. De que é a culpa do rapaz ter morrido, hein? De que é a culpa do rapaz ter morrido? Quem é que vai pagar a indenização aí, se é que vai ter? De que é a culpa? Mas lá em cima ontem, eu fui numa fazenda que eu tenho aqui nos currais, tem uma fazenda grande ali, na subida ali. Tem uma fazenda ali grande. Fazenda Boi Lumberto. Lá não tem, só tem mato. Foi ali outro ali, né? Vou dar uma analisada lá. E vi a placa, João Filho. Perigo. O rapaz bateu, foi naquela placa ali, depois que sai do anel viário, João Filho. Foi ali que ele bateu? Acho que o rapaz bateu, esqueceu, não sei o que aconteceu. Esqueceu, esqueceu e acabou, e acabou, ele, praticamente ele morreu na hora. Ele morreu na hora, um jovem, né? Veio a óbito na hora ali, do fatídico. A moto caiu, a informação que eu estava acompanhando lá, lá, ele, a moto foi parar uns 50 metros depois, pra você ver, né? A situação que foi, o choque fatal, esse rapaz lá do brejo, o Gabriel, teve nesse desvio aí. É lamentável, eu lamento. Agora, ali é município de onde, meu filho? É Bom Jesus, é Currais? Precisa que as autoridades, né? Tome providências, pra que venha a ser restabelecido ali, e reformar ali, botar o maquinário ali, trator, patrol, caçamba, botar manilha, botar tudo ali, porque a coisa tá feia, né? Tá feia ali, na estrada que liga Bom Jesus e a Currais.